Um celular foi comprado por 2 mil reais, então um celular foi comprado por 2 mil, e revendido por 2.500. Qual foi a porcentagem do lucro sobre a venda desse celular? Opa, sua dificuldade em interpretar as questões, tu acabou de aprender como, por quê? Você já sabe que o problema é de porcentagem. Pô, beleza Renato, gostei, mas cara, como é que eu faço para resolver agora? Aí entra, continua o método MPP, por quê? Uma vez que você já sabe que o problema é de porcentagem, você deve ir preparado para montar uma regra de 3. E repara uma coisa, qual foi o preço de compra aqui dele? Vou botar aqui, o preço de compra dele foi 2 mil reais. O preço de compra dele foi 2 mil, beleza? E qual foi o preço de venda dele, por quanto ele foi revendido? Qual foi o preço de venda dele? O preço de venda dele foi 2.500, ok? Ele quer a porcentagem do lucro. Cara, o lucro, quanto ele teve de lucro, pessoal? O negócio custava 2 mil, foi para 2.500, ele teve 500 de lucro, beleza? Ou seja, ele quer o percentual que 500 representa. E para isso, o que a gente faz, família MPP? A gente monta uma regra de 3. Como assim monta uma regra de 3, Janato? O total, que é 2 mil, vai estar para 100%. O total, que é 2 mil, vai estar para 100%. O lucro, que é 500, vai estar para X. Aí entra o método. Organiza. E sempre vai fazer porcentagem? Já vai preparado para fazer uma regra de 3. Agora, multiplica cruzado, por favor. Corta dois zeros. 20 vezes X dá o quê? 20 X. 5 vezes 100, isso daí dá 500. 20 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 500 divididos por 20, né? Aqui, ó. Tuf, tuf, vai embora. 50 dividido por 2. Isso daí vai dar 25%. Acabou. Então, qual foi o percentual dele? 25% com o meu gabarito, letra B.